No santo seja o salão de Deus, que eu me apai a vida de Deus é um ambiente No santo seja o salão de Deus, que eu me apai a vida de Deus No santo seja o salão de Deus, que eu me apai a vida de Deus Graças a Deus, por isso Amém. 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 Amém.